Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mundial, você sintonizado na Rádio da Nova Era 95.7 FM e estamos em live, radiomundial.com.br e olha a novidade hoje, iniciando a semana de astrologia aqui da Rádio Mundial, comigo, Serena Salgado, astróloga aqui da Rádio há tantos anos, iniciando, dando hoje o primeiro chute, tanto é que vai ter sorteio para você, ouvinte da rádio, ou você que está na live, fiquem atentos que mais para o final do programa eu vou passar os telefones, não adianta ligar agora, por favor, tá? Que a gente vai fazer sorteio, né? Os dois primeiros vão conversar comigo, nós vamos ver alguma coisa do seu mapa, se der tempo, uma coisa rápida, obviamente, porque aqui é tudo muito acelerado, e a astrologia, a gente não tem como ver as coisas de qualquer jeito, né? Tem que ser com o mapa, tudo mais. Mas, enfim, eu vou fazer o possível para você, e aí você vai levar um colarzinho quântico astrológico aqui da Serena, que é o top de linha meu aí, para fazer reprogramações quânticas com o planeta Júpiter, que é o planeta que vai reger o ano de 2018, para você começar tinindo. Então, fica atento, fica ligado, que você, tanto que está na live, pode ligar para você, a Rádio Mundial aqui, na live da rádio, radiomundial.com.br, ou nas ondas da rádio 95.7, é isso aí. Vamos lá, minha gente, falar de astrologia, né? É um tema sempre importante, e é justamente iniciando a semana da astrologia, onde nós teremos alguns tópicos aí durante a semana, durante a programação, vamos ter uma palestra maravilhosa do querido Newton Schultz também, vai ser muito bacana a programação da semana, o que eu estou falando para vocês, né? Qual a importância da astrologia? Vamos pensar que a astrologia, ela, na verdade, ela é dista aí de tempos e tempos passados, né? Então, são eras, eras mesmo que a gente vem estudando, o homem vem observando, através do céu, as coisas que acontecem aqui na Terra. Não é à toa que os três reis magos, né? Que foram grandes sábios e astrólogos, até porque o dia dos reis magos, que é o dia 6 de janeiro, é considerado o dia do astrólogo também, né? Através de alguns eventos celestes, entenderam que iria, num determinado dia, num determinado momento planetário, nasceram o grande rei, etc., que seria aquele que traria a luz para o planeta, enfim. E se encontraram aí, né? Nessa jornada, vindo de pontos muito diferentes. Assim como nós temos, iniciando a Era Cristã, os reis magos, antes disso, na Era Pagã também, quando os grandes druidas que passaram pelo planeta, as grandes sacerdotisas, enfim, e mesmo pós isso, ainda na Era Cristã, né? Existiam muitos seres que trabalharam constantemente com a astrologia. Eles tinham toda uma forma de buscar as efemérides para entender como os planetas estavam caminhando nos céus, né? E como, nossa, Saturno está entrando no signo dele, na zona zodiacal dele, em Capricórnio, vai formar uma quadratura com o planeta XY. Vale lembrar também que naquela época a gente não tinha ainda a possibilidade de enxergar os planetas mais distantes, porque não haviam ainda, na verdade, telescópios, assim, em potências incríveis, como temos hoje, né? Que, aliás, estão descobrindo cada vez mais planetas, mesmo fora aí da nossa galáxia. Então, até Saturno era o que era considerado. Mas, ainda assim, se conseguiu fazer coisas incríveis através da astrologia. Nenhum rei não tinha o seu mago ali de plantão, né? Aquele que, através dos mapas, olhava o que estava acontecendo, falava com que pedra, com que metal, com que tipo de anel ele tinha que ir para as batalhas, ou se ia dar certo, se não ia, quais eram os perigos. Enfim, então, a astrologia, ela vem de muito tempo fazendo o que, minha gente? Auxiliando o ser humano, né? A se descobrir, a entender certos momentos cíclicos planetários, quando a gente vai passar por alguma situação mais complexa, ou quando virão momentos de mais prosperidade, não é mesmo? Assim como para o planeta, assim como para nós. Lá atrás, o ser humano foi muito beneficiado com a astrologia. Por quê? Porque ele poderia entender melhor algumas questões da vida dele. Claro que existiam infinitamente menos profissões, uma série de coisas, mas ela já conseguia ajudar a pessoa a saber mais sobre si mesma, quais eram os talentos que ela tinha. Só que a gente foi avançando. Aí veio o advento da psicologia, através de Freud, Jung, etc. E fomos avançando, entendendo o inconsciente. Novos planetas foram descobertos, mostrando que nós tínhamos forças arquetípicas funcionando na nossa psique ou coletivamente de uma forma extremamente importante e forte. E fomos desvendando mais e mais. E a astrologia, ela foi seguindo esse passo da ciência também. Então, ela foi de uma, vamos dizer, de um processo mais adivinhatório, através dos ciclos planetários, ou que falava também da personalidade da pessoa e certos talentos, etc., para um lado mais da psicologia, de comportamento. Até chegamos, no momento atual, também conjuntamente com a astrologia kármica, podendo enxergar coisas de vidas passadas e também, hoje, eu especificamente trabalhando com a astrologia quântica, que é um trabalho justamente desses mantrais aqui, que eu trouxe dois para ser sorteados, né? Que são os mantrais quânticos, astrológicos, para você poder trabalhar junto com o gráfico do planeta. Então, na verdade, o que acontece? A gente está sempre, o que eu quero dizer é que a astrologia está sempre avançando. Ela não é uma ciência parada, uma ciência holística parada no tempo e no espaço. Não, ela está sempre avançando. Então, ela continua te ajudando em todos os sentidos que você possa imaginar, né? E conhecer a si mesmo, através do mapa, é maravilhoso. Mas, quando você nasce, a partir do momento que você respirou pela primeira vez, você, na verdade, já está impregnado daquele céu. Então, o ascendente, por exemplo, é o caminho que você vai seguir. Como eu vou desbravar o mundo, como o mundo me receberá, como eu serei receptivo a esse mundo. É minha aparência física também, a forma como as pessoas me percebem. O meu signo solar é a forma como eu irradio a minha vitalidade, a minha energia, a minha natureza, a minha essência de ser. E a lua representa todo o meu clima emocional, como eu administro essa energia emocional, como eu trabalho as emoções em mim, as raízes psíquicas, familiares que eu trago e que, portanto, são irracionais, são inconscientes, mas que, na verdade, ditam muito a minha forma de, na verdade, imprimir emoções no mundo que vão me trazer, por atração, uma série de questões para a minha vida. Porque, imagine, a lua é que nem você olhar um poço escuro e profundo. De vez em quando, você consegue captar algumas coisas. Isso que representa a lua dentro de um mapa, ela tem uma importância fundamental, porque ela representa os arquétipos que ficaram no seu inconsciente, que podem ser antiquíssimos, porque ela representa o passado, e de uma vida passada, por exemplo. Se você sofreu maus tratos, se você foi uma pessoa abusada, se você teve muitas dificuldades, enfim, a lua vai mostrar, porque ela vai trazer, na verdade, através de certos aspectos que ela forma com outros planetas no mapa, por exemplo, uma lua em Capricórnio. Muitas vezes a pessoa com lua em Capricórnio já vem de uma vida passada com muita luta, com muita labuta, com muita dificuldade, muitas vezes faltando essencial, com muitas exigências ou muita responsabilidade. Aquela pessoa que teve que ser extremamente controlada, que passou por sistemas muito rígidos e aprendeu a ser rígido, controlar e não poder deixar nenhuma emoção escapar, porque senão ela poderia ser castigada, sofrer uma série de sanções ou dificuldades. Ainda pega essa lua, vamos dizer, em Capricórnio, forma uma quadratura com áreas, por exemplo, com Marte no signo de áreas, a pessoa mostra que recebeu castigos, aflições, coisas agressivas. Então, ela passou a ser aquela pessoa comedida. Então, ela passou por algum tipo de vida onde ela sofreu muitas agressões, depois veio vidas onde ela teve que ser super controladora para segurar tudo, não consegue manifestar a energia dela para fora. Isso mostra, nesse simples aspecto. Agora, imagina se a gente sabe onde está a casa astrológica e tudo mais. Então, a gente pode ir com os outros planetas, porque Saturno é o planeta do karma, por exemplo, das exigências kármicas nossas. Então, é muito importante a gente sempre acompanhar tudo, minha gente, tudo, absolutamente tudo, com o mapa, porque você pode desvendar quem você foi, o que você traz nesse arquétipo lunar, pode hoje estar ditando totalmente as regras da sua vida. Eu vejo muita gente carregando o passado nas costas, através das suas luas, com um sol forte, um signo solar forte, um signo solar sábio, cheio de energia, um ascendente para a pessoa virar a vida de ponta cabeça, expandir, mas ela está presa naquele arquétipo da lua, que é o passado, que ainda traz um senso de inferioridade, de medos, de retenções emocionais, e a vida dela não anda. Por exemplo, eu tenho uma cliente que aconteceu isso, aí nós trabalhamos isso na astrologia quântica, que tinha sido uma pessoa extremamente reprimida, não era uma lua em Capricórnio, mas era uma lua que formava uma ligação com Saturno, em câncer, então tinha sido uma repressão familiar absurda, de um jeito terrível, com muitas castrações e agressividades, então ela veio já tolhida, mas tinha um sol maravilhoso, e era realmente uma pessoa extremamente inteligente, conseguia perceber coisas, ia super bem, tudo o que fazia e tal, mas frente a algum tipo de, vamos dizer, chefia ou situações às quais ela tinha que passar, vinha um nervosismo, uma coisa que ela, sabe, segurava tudo, ao mesmo tempo, como estava em câncer, tinha uma dificuldade emocional incrível para manter o equilíbrio emocional, o Saturno ao mesmo tempo pegava no pé para ela ser, sabe, controlada, então ela engolia aquela emoção toda, então foi uma pessoa que sofreu por, assim, até a maturidade, né, quando nós fizemos o mapa, e fomos desmontando, né, que nem uma engrenagem que já não está funcionando direito, né, e nós pegamos o ponto central, depois nós fomos trabalhando com muita delicadeza, né, através da, no caso da terapêutica quântica astrológica, não só com os mantrais, mas com os outros exercícios e outras, enfim, aí a pessoa faz sessões, etc., e ela foi se desabrochando, foi melhorando sua autoestima, foi sabendo se colocar, descobriu que ela não podia temer se colocar, mas que ela também não precisava temer tantas suas emoções, ela podia falar mais, ela podia se autoafirmar, então foi mudando, e aí mudou tudo, né, porque a vida afetiva dela melhorou, o campo profissional melhorou, então é muito importante você fazer o seu mapa, o seu mapa vai mostrar pra você aonde você tem estagnações, aonde você tem o fluir, aonde você flui, flua melhor, deixa acontecer, né, ano de 2018 será regido por Júpiter, mas também teremos a influência de Saturno, né, o Júpiter é aquele, como eu já falei aqui, já brinquei, é o fermento do bolo, e o Saturno é você pôr a mão na massa pra fazer o bolo, porque senão a coisa não anda, Saturno é sempre, a parte do trabalho, eu vou comprar as coisas, tal, né, e fazer o bolo acontecer, então nós teremos essas influências, por isso que eu trouxe pra vocês o mantra aqui, o mantra colarzinho de Júpiter, pra trabalhar já a sua expansão, né, nesse nosso sorteio, tá bom? Olha, eu vou passar meu telefone pra vocês, pra quem quiser fazer o seu mapa astrológico, é comigo, é uma hora de consulta, Skype, telefone, eu pessoalmente, gente, super maravilhoso, porque a gente vai pegar todos esses pontos, vamos ver os prognósticos pro ano 2018, e numa super promoção, assim, bacanérrima, tá, custo cai, muito, vale a pena, você pode fazer por Skype, telefone do WhatsApp, ou pessoalmente, tá, super mega promoção da Serena, anota aí pelo WhatsApp, você me chama, 11, 9, 5, 2, 18, 14, 30, 11, 9, 5, 2, 18, 14, 30, 11, 9, 5, 2, 18, 14, 30, você me adiciona, uma super promoção, nós vamos ver tudo isso, pontos da vida passada, dessa vida, vamos ver um pouco de tudo, as previsões pra 2018, e vamos trabalhar já um pouco, né, com a astrologia quântica, e você vai super gostar, 11, 9, 5, 2, 18, 14, 30, e agora, Tomás, vamos abrir aí a linha pro nosso ouvinte, né, 71, 0, 2, 2, 1, já tem gente? Alô, quem fala? Alô. Oi, com quem eu tô falando? É Maria, Serena. Oi, Maria, tudo bom? Tô de ordem, Serena, que bom falar com você. Ah, o prazer é meu, querida. Você me passa o seu dia meisiano e horário de nascimento e a cidade? É 27 do 10 e 51. Fala um pouquinho mais alto, por favor. 27 do 10. 27 de outubro? De 51. 5 e 1. O horário? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. A cidade? Bariri, São Paulo. Bariri? Isso. Ah, tá bom, querida. Você tem alguma pergunta, querida? É que eu fiz aniversário agora, né, e eu queria saber sobre o meu ano, né, quais são as perspectivas que tem a nível profissional, principalmente. Estou pedindo aqui para o Eduardo, que está me auxiliando hoje, para ele colocar os trânsitos para mim, porque a Revolução Solar, que é, na verdade, o mapa do ano, né, Maria? Aí ela precisa de muito mais estudo para a gente dar uma olhadinha. mas eu vou olhar o seu mapa de trânsitos aqui, para a gente dar uma perspectiva para você. Você é uma escorpiana de casa 12, o sol estava na casa 12, quando você nasceu, então você tem uma profundidade muito grande, uma percepção incrível das coisas, tem que trabalhar muito sua mediunidade, sua espiritualidade, é fundamental isso, espero que você já faça isso, né, Maria? Oi, alô, está me ouvindo? Maria? Ih, será que caiu? Não, alô? Ah, oi, você está me ouvindo? Estou sim, Lênia. Tá, então você tem que trabalhar muito sua espiritualidade. Júpiter, nesse ano, ainda está na sua casa 12, né? Vamos ver a hora que o Júpiter vai entrar no seu ascendente, porque você vai ter, nesse momento, uma super abertura. Ele começa em fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018, você tem em fevereiro, março, abril, e depois, consequentemente, também em outubro, uma forte força de Júpiter te ajudando a abrir caminhos, uma nova fase, melhorando questões de saúde, trazendo uma progressão aí para você, muito benéfica, tá? Você passou por uma fase mais difícil, porque Saturno mexeu com a sua Lua, tá? Com Vênus também, com Marte, tudo em virgem. Então, agora vem uma fase melhor a partir de fevereiro, tá bom, meu bem? Ah, que bom foi sua vida. E já que é Júpiter que vai te ajudar, né, Maria? Você ganhou o nosso mantral de Júpiter, tá bom, querida? Ótimo. Você, passa o seu nome completo para nós, por favor. É Maria? Oneide. Oneide? Isso. Pois não? De Freitas. De Freitas, Maria Oneide de Freitas. Você ganhou um mantral quântico da Serena, astrológico, tá, querida? Faça durante o ano, tem todas as instruções atrás, vai ficar aqui disponível para você na Rádio Mundial, traga o seu RG para vir buscar, tá bom? Muito obrigada, Serena. Prazer falar com você. Ô, o prazer é meu, viu? Um beijo para você. Outro. Vamos falar com mais uma pessoa, Tomás. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Fabiano. Fabiano, tudo bom? Tudo, Serena. Fabiano, eu acho que eu já fiz seu mapa. Ah, faz bastante anos, né? É, tem um tempo, né? Me passa o seu nome, dia, mês e ano, Fabiano. É, 23 do 10, 75. 23 do 10, de outubro de 75, é isso? Isso. Que horário? Às 3 e 5 da manhã. 3 horas e 5 minutos? Isso. Que cidade? É, São Paulo. São Paulo. Fabiano, você tem uma pergunta? É, se eu vou conseguir, é, fazer algum plano que eu tô pretendendo pro próximo ano? Tá, só um minutinho que eu tô pegando aqui o computador, o Eduardo tá pondo aqui os dados pra mim, tá bom? Ok. Vamos ver, Fabiano. São Paulo. Vamos lá, Fabiano. Fabiano, acho que os escorpiões aí, né, você é do signo de Libra, finalzinho de Libra. Olha só, nesse momento exato, Vênus, tá no seu signo, tá em Libra, e ela tá, assim, formando uma ligação com o teu sol. Então, primeiro que é um momento bacana. Esse projeto é do quê? Ah, reformar a casa, fazer uns cursos. Como é que é? Comprar casa? Não, não, reformar. Ah, reformar a casa. Reformas de casa, pra você, ela será melhor a partir do final desse ano de 2018 pra frente. Porque você vai estar com Júpiter na sua casa 4, que vai mexer muito com a tua parte de imóveis, ok? Agora, os cursos, toda a sua área de desenvolvimento intelectual, ir a palestras, fazer, enfim, cursos, estudos, tá excelente esse ano de 2018 pra você. Ah, que ótimo. Então, muito bom. E também, agora é hora de ganhar dinheiro, viu? Ah, que bom. É, você tá com Vênus e Júpiter na sua casa 2, é hora de investir no din-din. Ah, muito obrigado. Abrindo espaço pro dinheiro entrar na sua vida, viu, Fabiano? Ok. Fabiano, qual é o seu nome completo, querido? José Rodrigues. José, é, Fabiano José Rodrigues? Isso. você vem buscar o mantral quântico de Júpiter que você ganhou? Ah, não acredito, que bom, obrigado, Selena, vou sim, com certeza. Tá bom, você vem com o seu RG, vai ficar disponível aqui na rádio, tá bom? Muito obrigado, viu, Selena? Imagina, eu que agradeço, um super abraço pra você, viu? Bom trabalho. Obrigada, querido. Gente, então, essas foram as duas pessoas que nós hoje conseguimos atender, porque a gente já tá meio que no final, então, pra não atropelarmos aqui, né, pra depois não ficar devendo uma conversa bacana com vocês, mas farei isso mais vezes, vamos abrir mais vezes para os ouvintes, pra conversar com você, eu quero que vocês tragam suas dúvidas de astrologia, quero que vocês questionem mais, perguntem mais, porque é muito importante, porque muitas vezes a gente faz o mapa e fica com dúvidas, né? Vamos lá, o seguinte, gente, vou passar para vocês algumas coisas que vão ocorrer agora no final de ano, tá? Nós teremos, começando agora no dia 26 de novembro, um super mega evento que chama-se, olha que bonito, o Portal 1111, Júpiter em Ação, tá? Porque a vibração numérica vai ser o 11 esse ano, e a Márcia Pugresi vai passar todas as informações sobre isso, eu vou passar todas as informações sobre Júpiter e também vou falar de Saturno sim, porque Saturno vai voltar para o signo dele depois de 29 anos sem ir para o signo dele, então vai ser um momento muito especial, isso com o mapa de cada pessoa nas mãos, vamos ter danças maravilhosas, vamos fazer rituais de novo ano, vamos passar todas as coisas para o novo ano, pedras, fragrâncias e tal, como o custo é bem pequenininho e é o dia inteiro com a gente, vai ter oráculos, tem um monte de coisa, gente, é muito legal, é lá no Espaço Shimaniken, tem muita gente que já conhece, acompanha a gente em todos os eventos, mas para você que não conhece, vai ser maravilhoso com o mapa na mão, tá? Tanto o astrológico quanto o número que vai estar te influenciando mais aí durante 2018, tá? tudo sobre o número 11, vai ser muito bacana, tá? É um custo super especial mesmo, mas como tem que passar? Os dados para fazer mapa, tudo mais, tem que se inscrever antes. E eu vou passar o número da Marcia Pugliese, porque é lá que acontecem as inscrições, a partir de amanhã você pode estar ligando lá, você liga lá que aí você já vai ter todos os detalhes desse super evento no dia 26, que é um domingo, tá? Vai ser muito bacana, é o workshop da virada que a gente faz todo ano com super astral, com música, é delicioso, gente, muita coisa boa, sorteios, você vai ver. 558-314-69, vai ser no espaço Shimani Ken, que fica na Rosa das Rosas, número 86, ao lado do Metropraça da Árvore, das 11 da manhã às 17 da tarde, 558-314-69. Para fazer o mapa comigo, nessa super promoção que eu estava falando para vocês de final de ano com previsões para 2018, como trabalhar o mantral de Júpiter e tudo mais, 952-18-14-30, tá? E eu estarei no dia, olha, presta atenção, gente, no dia 9, com o Mantovani, o André Mantovani, querido, é o nosso primeiro evento juntos, e a gente tem uma combinação muito legal, e nós faremos também as previsões de tarot, de astrologia, de números, vai ser incrível, tá? Para você, aqui no Espaço Federal, pertinho aqui na Avenida Paulista, um 776, tá? Vai ser no dia 9, que é um sábado. Previsões, 2018, eu e o André Mantovani. Aí é um outro telefone, anota, 36631775. 36631775. Nossa, Serena, se passou tanta coisa, confunde tudo. serenasalgado.com.br. Serena com S, salgado com S, tudo junto, serenasalgado.com.br. Vai lá, que tem, no André Mantovani, é só ligar ali, clique, você chega na lojinha, você já pode comprar com cartão de crédito, dividido, vai ter tudo sobre o evento com a Márcia, e também o que eu vou fazer em Jundiaí, no dia 10, só chegar lá no blog, serenasalgado.com.br. começando, iniciando a semana de astrologia, muita chefe para todos vocês, muita energia positiva dessa lua cheia, maravilhosa, e vamos que vamos, amanhã, 7h55, estarei aqui para dar as dicas para os seus signos, somos todos um. e vamos lá.